Que bosta, né que eu vou colocar essa bosta desse negócio Só tá aqui assim, foda-se Eu só quero marcar ponto, jovem Já vou pegar um no papel, fico olhando, Igor Na metade do maluco, ele vai saber Ah não, mano, como isso é possível Ele entrou na minha frente, mano, não vai se ferrar Eu ia pegar dois, eu tô Bosta Igor, eu vou te assistir, vamos ver o que ele tem Eles não acertaram Eita, cuzão Ali, ali Aham, calma Então, prefere What? Ah, ele tava de cabeça pra baixo, velho Ele tava lá em cima já Eu pensava que ele tinha descido Eu também, eu ia descer lá em cima dele Isso aí, jovens, nunca rushem Nunca rushem, nunca rushem Rushem sim, rushem sim Não façam isso, vocês vão morrer Faz parte da vida, rusharem Mal tá de multis e sem mira Filha da puta Se ele pegar um Ace, o que você faz? Bom Eu dou a bunda pra ele Mas ele não vai fazer isso Ah lá, tomou Já morreu Olha isso Olha esse doc Olha esse doc Nossa senhora Nossa, que time de fogo Que time de bunda, na moral De bunda Olha isso Olha isso Olha só, viu pá Olha isso Olha isso Boa Boa Olha a martelada Olha a martelada Olha a martela Caralho Caralho Aí Ai Por que que ele não ficou mirado? Se fosse eu, ia ficar mirado Tá vendo? É por isso que eu fico mirado É por isso que eu fico parado Entendeu? Porque vai passar um trouxa Daqui a pouco Ah, não é tão trouxa Ele matou só dois, cara Pareceu que ele matou quatro É mesmo? Pareceu mesmo Juro por Deus Vou dar marteladas e bombadas Vou jogar granada Mas vou ser bumbum granada agora Bumbum ruim, vai Tá Ô, quer tentar Fazer um negócio aí Tá, 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 tá Como é que é? Você ataca a granada E pega de novo Tem como fazer isso? Tem que ser tipo Ataca a granada no chão Aí você pega e lança mais longe Mas, tipo É arriscado Mas Você é louco, tio Faz isso não Nem a pau Eu vi um vídeo De um cara fazendo isso O cara faz isso Eu não vou fazer isso Mas é simples Depois eu tenho que Entrar uma personalidade E te mostrar Tentar, né Eu não sei fazer isso Bomba, bomba, bomba Vários homens Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Que vários homens Bomba Oi? É, só de graça Só que você está gravando A gente vai perder Não é só de graça Vamos perder não, filho Vamos meter na bunda deles Você vai ver? Você vai ver? Escuta o que eu estou falando Tem um cara deitando Subindo no trepo aqui No bagulho de trepo aqui Tá subindo Tá subindo Tá indo Tá, tá porra Ele é o Lucas Tá aí Quebre as câmeras Que eu estou passando Jovem Vou entrar aqui mesmo Eu vou entrar aqui Já estou sendo ruchador Foi aqui, Léo Que eu joguei a granada Eu joguei ali E matei alguém Não sei se agora eu vou matar Tomara que eu matei Matei! Puta que pariu, moleque Na moral De novo Eu fiz isso em uma partida Agora há pouco Agora há pouco não, né? Foi ontem Nossa senhora, Berg Que que é isso, jovem? Puta que pariu, moleque Nunca mais eu faço essa merda de novo Não, não Não é cagada não, mano É quando eu falo o bagulho Eu vou fazer Eu faço Tomara que eu matei de novo Tomara que eu matei de novo Eita porra Matei o Alex Filho da puta Foi mal, Alex Mas você entrou na minha granada, fi Eu falei que eu ia matar outro Matei o Alex Moma, tu viu, mané? Eita porra Vamos excluir Vamos excluir Vamos me tirar do jogo Volta não, Leo Volta não Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui Falar que foi mal Cadê ele? Cadê ele, nego? Ele vai me matar Calma aí Deixa eu pegar a Valkyrie aqui logo Que eu vou ficar de 12 já Alex, Alex, Alex Ahn Oi, man Oh, porra Mandei que o vídeo pare Não é essa porra não Acho que eu não vou te matar não Igor Não vou parar pra... Foi Mandei mensagem pra ele Foi mal Igor, vai começar Igor, vai começar Se ele te matar, eu mato Não Fica tranquilo Já mandei mensagem pra ele aqui Não, mas ele deve ter recebido lá, porra Ele tem que ter recebido essa mensagem Ele não me matou Fica tranquilo, mano Eu vou matar você, não Igor, tá fazendo feedback Igor, é um dos melhores jogadores do Brasil Você Vai marcar a puta que te pariu Filha da puta Eu falei, mané Eu fiz... Nossa, velho Eu não sei como que esses caras ficam ali, viado Hã? Não, da outra eu fiz uma kill Double kill eu fiz na granada louca aqui Na C4 Como assim eu entrei na conta... Se o objetivo for aí, você tem que ver se o teu objetivo é ir... Ah, mas não é refém nem proteger a área Se fosse um desses dois, você tem que pegar a C4 porque o teu objetivo é ir e aí você vai levar uma par, mano Pô, quebraram uma das minhas câmeras, velho Aí, leal Porra, leal Deixa um pra mim, viado Vou até lá fora pegar esse viado Tá aqui não Filha da puta Volta aqui, capeta ruim Tá lá em cima Já achei, já vi, já vi Tá por aqui sim Ah, caralho 23, moleque louco O cara parece morte jogando Nossa senhora Olha a cabeça Tomou, fi Só a cabecinha Vou ruxar de novo? Vai atacar a granada de novo? Ah, os caras vão manjar a kill lá, mané Não vai nem ficar lá Cara, mas é engraçado, mané Tipo assim, eu tava falando e porra, eu fiz de novo, entendeu? Tipo... É, você falou Ó, de novo, hein Ainda bem que você tava gravando É, ainda bem que De qualquer forma, eu poderia estar gravando com o Xena Podia salvar com o Xena Eu não salvei aquela hora que eu tipo Ah, vou ficar salvando essa porra toda hora, não Gravando é melhor Vai fazer já seu próprio highlight Highlight Levei quatro, moleque Nossa, esse ruxo que eu fiz foi bonito Foi top, hein Você levou os quatro aí? Vamos encontrar a bomba Levei três De quatro, eu levei três Não, eu levei de quatro Dois, quatro, eu levei três Deveu agora? Ah O seu drone achou uma bomba Tem cap Cap Então, já viram que tem ruxador, então não vai nem mais... Esse cara deve falar assim Pô, aproveita que tem uns ruxador nessa porra de jogo E já Pula a desgraça ruim Tá, merda Vem cá aqui embaixo Cadê o Cap Eu não ensinei ele aqui, tá? Tem cap Com essa porta aqui Beleza Olha eu na mira Nossa, a mira tá com Pra matar as porra dos Pra quebrar as porra das câmeras Toma aí Toma ali Eita, eu erradinho Deu erradinho Deu erradinho Eita, cuzão Puta que pariu Eita, capei Vou por aqui também Tô com preguiça agora A Ashe tá carregando A Ashe tá carregando Ela mesmo falou Tem um buraquinho aqui, ó Cadê o Ter-Mais? Munição Z O preso ativador não está mais sob sua guarda É sua, Igor Só mais você, moleque Nossa, seu mortelos Eu tô muito bugado pra mim Ele tá na direita Direita, direita aí Matei! Xabrão! Tomou do pote Toma! Olha lá Ficou comigo Como, maluco? Chupa! Chupa, Xabrão! Chupa, Xabrão! Chupa, Xabrão! Chupa, Xabrão! Chupa, Xabrão!